O evangelho de hoje é Mateus capítulo 5, é do versículo 43 a 48, fala-se o amor de Deus. Deus é o produto, Deus é a fonte, Deus é tudo aquilo que é. Então, se Ele criou o amor, o melhor amor vem de Deus, não vem da gente. O amor de Deus é perfeito, porque não leva em conta nossas regras. Santo Agostinho já falava isso, o amor de Deus é perfeito, porque não leva em conta nossas regras. Deus quando nos ama, Ele transcende todas aquelas regras humanas. O nosso amor sempre é imperfeito. A gente que ama quem ama a gente, a gente gosta quem gosta da gente. A gente se diz brasileiro, às vezes não gosta do francês. A gente se diz católico, não gosta do evangelho. A gente estranha uma religião hindu. Deus não, Deus manda a chuva para o mundo inteiro, Deus manda os tsunamis para o mundo inteiro. Deus manda a imparcialidade do amor de Deus, a coisa mais linda que se possa imaginar. Porque o amor de Deus não tem fronteira, o amor de Deus não tem religião, o amor de Deus não tem facção política, Ele não tem nem o pecado. É barreira para o amor de Deus, quando Jesus estava crucificado, Ele crucificado entre dois ladrões. Aquele ladrão que percebeu que o amor de Deus poderia transceder aquela vida errada, que Ele estava no fim dela. Ele falou assim, Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. Foi o primeiro santo canonizado, porque Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, olha quanta coisa que Deus passou por cima. Nós não sabemos quem é aquele assaltante, criminoso, que estava morrendo ao lado de Jesus. Então a gente deve pedir a Deus esse caminho do amor. Porque quando Deus nos ama, Deus nos mostra que nos ama, Deus deixa explícito o amor dEle por nós. É aquele momento da graça que a gente pode pedir alguma coisa. Nossa Senhora não falava nada, Nossa Senhora falava quietinha, mas ela era produto daquele amor. Naquele momento que o anjo falou assim, achaste graça diante de Deus. Olha que coisa bonita. Você achou graça diante de Deus. Não foi seu pai, sua mãe, não foi ele. Você achou. Porque ela estava repleta do amor de Deus. Ela entregou toda aquela situação ao amor de Deus. Como é que Nossa Senhora fez isso? Nós não sabemos. Que muitas pessoas acham que estão fazendo como Maria, mas não fazem. Ela achou aquele jeitinho de entregar a Deus aquele amor. Então, nesse evangelho de hoje, ele fala muito claro sobre as coisas, como é que Deus funciona. Deus manda chuva para todos. Deus manda o sol para todos. Porque ele é a origem desse amor. A maior manifestação do amor de Deus foi nos ter criado. Deus quis se personificar diante da inteligência humana. Então, ele fez por amor. Ele fez com que o homem aparecesse. Nós temos as plantas, os animais. Nós temos tudo aí neste mundo. São coisas maravilhosas. Que nos lembra Deus. Mas a planta e o animal não lembra Deus. Mas nós somos o produto do amor de Deus. Ele quis colocar nos nossos corações. Essa chama do amor para que a gente o glorificasse. Para que a gente o amasse sobre todas as coisas. Uma das primeiras coisas que Jesus falou assim. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo com a ti mesmo. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós tem toda aquela capacidade de amar somente o homem. Somente o ser humano. O homem e a mulher tem aquele poder inerente dentro dele. De exercitar esse amor de Deus. Somente. Um cachorrinho gosta da gente. Um gatinho gosta da gente. Um bichinho que é cuidado perto de nós gosta da gente. Mas gostar é uma coisa, amar é outra. Então aquilo que a gente acha que às vezes um animal está nos amando. Não. Um animal acostumou com aquela presença nossa. Acostumou com aquela delicadeza nossa com ele. Mas não é amor. Que amor é só Deus e só o ser humano. Ele tem toda essa prerrogativa do amor. Por isso, Jesus fala assim. Deus é amor. Por quê? Naquele momento que Deus resolveu criar o homem. Era a manifestação do amor dele que estava emergindo naquilo ali. Deus criou o homem na figura do Adão e da Eva. Então ali era a personificação do amor de Deus no paraíso. Deus quando quis vir à terra. Ele escolheu o caminho do amor. Para que a gente o notasse na figura de Jesus. Quando Deus quis vir à terra. Mostrando toda aquela sabedoria dele. Ele manifestou-se no amor no Pentecostes. A maior manifestação do Espírito de Deus é o amor. Porque ele quis trazer aquelas pessoas. Aquela falta de medo. Aquela coragem que é preciso. Para falar principalmente do amor de Deus. Hoje nós esquecemos muito o que é isso. Nós confundimos a palavra amor com essa paixão desenfreada. Com esse gostar. Que às vezes não tem nada a ver com aquele amor que nós precisamos. Somente Deus é amor. Somente Deus consegue mandar a chuva em todos os lugares. Mandar o sol para os pecadores. Mandar o sol para os justos. Mandar o sol para aquelas pessoas que às vezes estão naquela sombra eterna do materialismo. E Deus está ali sempre clareando. A gente não procura às vezes a luz de Deus. É coisa muito complicada isso. Hoje nós vivemos em um mundo muito globalizado. Nós pensamos em guerras. Nós pensamos em desavenças. Nós pensamos em desacordos. Nós pensamos em tantas coisas ruins. Nós vemos lá o Oriente brigando. Irmãos brigando com irmãos. Nós vemos pessoas dilatadas pela mesma fé. Não se reconhecendo. E se falam em amor de Deus. Deus é amor. Deus é a perfeição. Deus é aquilo que espera que nós sejamos. Imperfeitos, mas sejamos. Que nós tenhamos todo aquele amor dele. Tá bom? Então hoje, o evangelho de hoje. Mateus 5. Fala sobre o amor de Deus. Levem para casa essa mensagem. Amar a Deus. É muito fácil. Deus os ama. É mais difícil. Porque o amor dele é incondicional. Ele vai para todos. Ele não tem distinção de ninguém. Tá bom? Muito obrigado. E aí